No Cidadania de hoje, estamos falando sobre os 63 anos do Hospital Sanatório Partenão na luta contra a tuberculose. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a médica pneumologista e diretora técnica da instituição, Carla Jarzewski. Não esqueça de participar do Cidadania. Envie sua pergunta, comentário ou sugestão através do nosso Facebook. Acesse facebook.com.br cidadaniatv. É. Diretora, Porto Alegre é uma das capitais brasileiras com maior índice de tuberculose aqui no país. Quais as razões de tantos números no país, aqui em Porto Alegre, na verdade? Bom, nós costumamos falar em tuberculose em termos de taxa de incidência, ou seja, o número de casos novos que apareceram naquele ano, comparativamente com a população. Então, são taxas relativas à população, 100 mil habitantes. No ano de 2009, 2010 e 2011, Porto Alegre liderou esse ranking, ou seja, foi a primeira capital do país em termos de taxa de incidência, ficando entre 110 e 115 casos por 100 mil habitantes, dependendo do ano que se avaliou. No ano de 2012, Porto Alegre cai para segundo lugar, fica Cuiabá como a primeira capital, mas não porque nós aqui tenhamos melhorado, porque Cuiabá certamente piorou os seus dados. O principal, assim, em relação a isso, são as questões relativas à co-infecção, tuberculose e HIV. Para terem uma ideia, no Brasil, cerca de 10% dos pacientes que têm tuberculose são também co-infectados, têm HIV. No estado do Rio Grande do Sul, essa taxa fica em torno de 20%. E no município de Porto Alegre, dependendo do momento que se avalia o dado, esse número chega a 30%. Então, nós temos uma taxa de co-infecção que é bastante alta, então os indivíduos são mais suscetíveis. E temos também a questão do uso de substâncias psicoativas, principalmente o crack, levando uma desestruturação completa da vida da pessoa, da sua família, não conseguindo levar esse tratamento até o final. Então, são populações mais suscetíveis que não conseguem completar os tratamentos, continuam espalhando, entre aspas, essa doença, contaminando outras pessoas e aumentando as nossas taxas. Esse caso de co-infecção entre tuberculose e AIDS, é porque Porto Alegre tem a taxa, é a capital que tem a taxa com maior índice de pessoas com o vírus da AIDS no Brasil e a pessoa acaba ficando com mais vulnerabilidade? Com certeza. Nós temos aqui na região sul as maiores taxas, obviamente, de HIV também, além da tuberculose. E temos algumas características em relação ao vírus HIV, um subtipo um pouco diferente aqui. Então, existem vários estudos epidemiológicos tentando entender essa situação. Mas nós sabemos também que nossos grandes problemas também se referem à questão da falta de descentralização do atendimento das duas enfermidades para a atenção primária em saúde. Ou seja, ainda hoje no nosso estado, o atendimento tanto da tuberculose quanto do HIV são feitos em centros de referência, o que muitas vezes dificulta principalmente à questão da ingesta supervisionada dos medicamentos. É preconizado pela Organização Mundial de Saúde que os pacientes façam uso da medicação para a tuberculose com uma modalidade que se chama tratamento diretamente observado. Ou seja, um profissional da equipe de saúde verificando a ingesta diária. Para que isso funcione, a gente precisa do atendimento da tuberculose na atenção básica, mais próximo da residência do indivíduo, porque não tem condições de ele se deslocar todos os dias para um centro de referência para tomar a sua medicação. Então, esse também é um dos fatores que os nossos números são ruins, porque a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar de descentralização que se faz necessário. Uma pergunta que eu ia fazer no primeiro bloco, acabou, a gente começou por outros assuntos. O diagnóstico da tuberculose, como é que é? Através de sangue, raio-x, como é que funciona o diagnóstico? O diagnóstico da tuberculose é através de um exame chamado baciloscopia de escarro. É a pesquisa desse bacilo álcool ácido resistente na secreção. Então, o paciente tosse a espectória e esse exame vai ser avaliado, vai ser feita uma lâmina, vai ser corada e vai se ver o bacilo causador da doença. Esse é o diagnóstico que existe lá desde o final dos anos 1800, quando o bacilo foi descoberto e descrito por Koch. Ele até hoje é um método utilizado, é um método que nos dá certeza de que realmente é. O raio-x nos leva a uma suspeição, mas ele não nos mostra o bacilo. Temos também a cultura de escarro, que vai nos dizer se realmente é da espécie micobacterium tuberculose e poderá nos dar nesses casos mais difíceis de casos de abandono. O paciente que é multidroga resistente, a gente faz o teste das drogas para ver a que fármaco aquele bacilo ainda responde. E estamos também implantando, a partir agora desse ano de 2014, um teste rápido para tuberculose, que já deve ter ouvido falar, foi assim veiculado pela mídia em 2012, 2013, que é um teste molecular, que se faz também a partir de escarro e que o Rio Grande do Sul vai ter oito municípios contemplados nesse primeiro momento. O Brasil está contemplando municípios que são responsáveis por um número em torno de 50%, 60% da carga de tuberculose e o Rio Grande do Sul entra com oito municípios. Então, o diagnóstico é através do escarro, de um exame que é simples e que ficará ainda mais simples a partir agora do Dinexpert, que é o teste rápido. A gente está quase chegando ao fim do Cidadania, mas a gente quer falar também sobre o hospital, ele está completando 63 anos e tem uma série de atividades acontecendo lá, né? Que atividades são essas? Sim, nós temos toda essa semana, de 27 a 31, como uma semana alusiva ao aniversário do Hospital Sanatório Partenol. Nós iniciamos na segunda-feira com uma atividade interna, dia 27, direcionada a pacientes ambulatoriais internados. Nas manhãs do dia 28, 29 e 30, estamos com atividades científicas no auditório, discutindo assuntos que são importantes para as equipes de saúde, por exemplo, amanhã de manhã, das 9 às 11, teremos uma discussão do atendimento, tanto da tuberculose quanto do HIV, na atenção básica, que é uma necessidade. E na sexta-feira, encerramos com uma atividade cultural, às 10 horas da manhã, no auditório, onde teremos um bolo, a festa realmente de aniversário e à tarde, se repetindo, às 15 horas, para os pacientes internados. Aberta também a comunidade, os eventos, aos familiares, os pacientes? Essa programação científica, ela é aberta ao entorno, digamos assim, hoje, por exemplo, na discussão da manhã, tivemos pessoas oriundas da SUSEP, de municípios aqui do entorno. Então, foram mandados convites para esse público, basicamente, profissionais de saúde. Na atividade de segunda-feira, tivemos participação de pacientes, comunidade, familiares, e na sexta-feira, à tarde, os familiares também poderão estar participando. Ok, diretora Carla Jarzeves, que muito obrigado pela presença aqui no Cidadania, por trazer as informações, são muito importantes, porque é questão de saúde pública, né? Com certeza. Muito obrigado. O Cidadania de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.